Música Eu quero ser da igreja com a paz do Senhor Jesus Eu quero ser da igreja com a paz do Senhor Jesus Quem está feliz com Jesus diga graças a Deus Motivo de muita alegria De estar mais uma vez na presença de Deus Deus abençoe o pastor presidente dessa casa Que Deus continue abençoando todos os pastores que estão aqui Tribuna, Deus abençoe em nome de Jesus Feliz de conhecer mais um povo que vai morar no céu juntamente comigo Em nome de Jesus Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos Livro de Atos dos Apóstolos, o seu capítulo de número 7 Do seu versículo de número 58 Atos dos Apóstolos, o seu capítulo de número 7 Do versículo de número 58 Quem achou, diga amém Diz assim E expulsando o da cidade O apedrejavam E as testemunhas Depuseram Suas vestes ou seus vestidos Aos pés De um mancebo Ou de um jovem Chamado Saulo E apedrejaram a Estevão Que orava Dizendo Senhor Jesus Recebe o meu Espírito Você pode olhar para o irmão que está do seu lado aí nessa tarde Olhar para ele e dizer assim Hoje Você pode dizer com mais fé Diga hoje Da forma que você entrou Você não vai sair aqui nessa noite Você pode olhar para o irmão que está do seu lado Diga da forma que você entrou Você não irá sair Porque os céus Têm reservado Para nós Coisas Grandiosas Você pode estar sentada no glória de Jesus Eu tenho aqui alguns minutos Para compartilhar uma palavra contigo Eu quero ser bem breve Mas muito objetivo nessa noite A Bíblia vai nos dizendo Nos dois versículos que nós lemos Nessa história Que havia Dois jovens Dois jovens De dois costumes diferentes De duas gerações diferentes E de dois modos De viverem diferentes A Bíblia vai nos dizendo Do primeiro jovem É um jovem pelo nome de Estevão Mas pregador Quem foi Estevão? Estevão foi um jovem pregador Um jovem que pregava E um jovem que ele era Ele foi morto Pela palavra Ele foi morto Porque ele pregava Ele foi morto Porque ele adorava Ele foi morto Porque ele salvava As vidas E o segundo jovem Que a Bíblia Não vai nos contar É um jovem Pelo nome De Saulo A Bíblia diz que Saulo Saulo ele foi durante muitos tempos Um perseguidor Da igreja Como assim pregador? Saulo ele perseguia os crentes Saulo não gostava de crentes Saulo se pudesse matar Ele matava Os crentes Só que depois que ele tem O encontro com Deus De Saulo Ele vira Paulo De um perseguidor dos crentes Ele vira um crente E isso acontece Uma transformação na vida De Saulo Mas o que eu quero pregar O meu objetivo Aqui nessa noite Se eu pudesse dar um tema Dessa mensagem Seria As quatro coisas Do que Estevão Ele era cheio Nessa noite E a primeira coisa Do que Estevão Ele era cheio Estevão A Bíblia diz que Estevão Ele era cheio De algo chamado Fé Pregador Mas o que que é a fé? A fé é o fim Fundamento das coisas Que não se vê Mas das coisas Que pode-se crer A fé é você Crer em algo Que você Não vê A fé Você está dizendo Se o seu hoje Foi ruim O seu amanhã Será bem melhor Do que o seu hoje Isso é ter fé A fé é você Crer que se Esta semana Foi ruim A semana que vem Vai ser bem melhor Porque você tem A fé A fé É você poder ver Que se Este ano Foi ruim Foi triste Foi cabeça baixa O ano que vem Vai ser bem melhor Do que este ano Mas talvez você Pode olhar e dizer Pregador Mas eu passei A noite toda chorando Mas eu passei A madrugada Toda chorando O seu está dizendo Para a vida de alguém Aqui nessa tarde O choro pode durar Uma noite Mas a alegria Está vindo Pelo amanhecer O céu está dizendo O choro Pode ter tomado Conta uma noite O choro Pode ter tomado Conta duas noites O choro Pode ter tomado Conta uma madrugada Mas a partir De agora Quem toma Conta da sua vida É a alegria É a alegria É a alegria É a alegria Eu vim dizer Aqui nessa noite Para alguém Que está dizendo A minha vida acabou O meu ministério acabou A minha família acabou O meu casamento acabou O céu está dizendo Não se preocupa Que ainda Que o homem Olha para a tua vida E disse Morte O céu decreta a vida Se alguém olhou E disse Que já acabou O céu decreta Está só começando Ainda no ano De 2020 Tem coisas maiores Para nossas vidas E a Bíblia Ela diz Que Estevão Ele sendo Um jovem Que pregava E sendo Um jovem Cheio de fé O povo Não gostava dele O povo Não suportava ele O povo Queria matar ele Mas pregador Por que que o povo Queria matar Por que que o povo Queria deter Por que que o povo Não gostava de Estevão É simples É uma explicação básica É porque O que é do céu Incomoda Incomoda quem não é do céu Isso é fato Por que Porque Estevão Incomodava Porque ele pregava Estevão Incomodava Porque ele cantava Estevão Incomodava Porque ele pregava Porque ele salvava Almas Porque ele salvava Vidas Estevão Incomodava Porque ele fazia A obra Estevão Ele incomodava Porque ele fazia Algo que ninguém Fazia Estevão Incomodava Porque ele fazia Algo como ninguém Tinha feito Estevão Incomodava Porque ele era Alguém Diferente Estevão Incomodava Porque ele pregava Diferente Ele cantava Diferente Ele adorava Diferente Estevão Incomodava Porque ele era Diferente E sabe o que o céu Está dizendo Para a vida de alguém Não se preocupa O céu está Levantando Uma geração De verdadeiros Adoradores Que adora Ele em espírito E que adora Ele em verdade Como assim Pregador O céu está Dizendo Chega de cantar Como todo mundo Canta Chega de pregar Como todo mundo Prega Chega de adorar Como todo mundo Adora O céu está Levantando Uma geração Que vai pregar Diferente Vai cantar Diferente Vai adorar Diferente Você pode Crer nessa palavra Levante Essa mão Aí Para o céu E abre A boca Para adorar E a própria Bíblia vai dizer Que ele era Um homem Cheio da fé Ele não via Mas ele acreditava Que isso um dia Iria acontecer Ele acreditava Que um dia O que não Acontece hoje Amanhã Poderia Acontecer E a segunda Coisa Do que Esteve Ele era Cheio A Bíblia diz Que Esteve Ele era Cheio De algo Chamado Sabedoria Por que Pregador Sabedoria Porque algo Que nós Precisamos Estamos hoje Muito No século 21 Apenas Há mais Do que Fé Também Tanto Como fé Mas também Nós precisamos De sabedoria Sabedoria Para falar Sabedoria Para ouvir Sabedoria Para sair Sabedoria Para ir Aonde Quiser Que for Tem que ter A sabedoria E a Bíblia diz Que vai nos dizer Sobre Um jovem Um jovem Pelo nome De Davi Davi Você conhece A história dele Davi Ele era um Pastor de ovelhas E do pastor De ovelhas Ele agora É um rei Só que a Bíblia diz Que ele começou Com muita sabedoria Ele começou Obedecendo Teu pai Ouvindo a voz Do pai Mas depois Quase no final Da tua história De ele marcar A história Quase no final Dos seus sete anos Que ele reinou Sobre Israel Ele agora Vai perder A sua sabedoria Ele vai decidir Não ir para a guerra Quando os seus soldados Se chamaram Vamos ir para a guerra Ele disse o que? Não vou hoje Pode ir Hoje eu vou me acomodar No meu palácio Tá bom Eles foram Só que a Bíblia diz Que enquanto Davi Tá no seu palácio Com a mente vazia Tá lá Pensando Agora Davi Vai encostar Na janela E a Bíblia diz Que acaba Davi Vendo o que não era Para ver Desejando o que não Era para desejar Querendo o que não Era para querer E matando o que não Era para matar Mas se acredita Que o maior Pecado de Davi O maior Vamos dizer Erro de Davi Não é ter olhado Para Betseba Não é ter cobiçado A irmã do teu próximo Não é ter se prostituído Não é ter matado O seu irmão Que tá do seu lado Mas você sabe Qual que foi O maior erro De Davi Ter decidido Não ir para a guerra Sabe por quê? Você sabe O que acontece Quando nós Deixamos o nosso Chamado de lado Você sabe O que acontece Quando nós Rejeitamos uma guerra Você sabe O que acontece Quando nós Deixamos de fazer O que Deus Nos chamou Para fazer Sabe o que Aconteceu Quando ele Deixou de fazer O que era Para ele fazer O que era O sanado dele O que era O dom dele Sabe o que aconteceu Davi pecou Davi perdeu Davi acabou Tua fama já era O nome de Davi Já era A aparência De Davi Já era Por quê? Por causa Que ele não foi Para a guerra E tem muita gente Dentro da igreja Que tá deixando A guerra de lado Tem muita gente Na igreja Que tá trocando Um culto Pelo shopping Tem muita gente Na igreja Que tá trocando Na guerra Pelo uma cadeira Tem muita gente Na guerra Que tá trocando Mas o céu Tá dizendo Ei Davi Coloca a sua armadura Coloca teu capacete Coloca tua cenária Saca tua espada Davi E vai pra guerra Vai pra guerra Vai pra guerra Só quem vai pra guerra Levanta essa mão Aí pro céu E a Bíblia diz Que depois de Davi 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 ele Agora Vamos dizer Chegou o tempo De Davi Salomão reino Por 40 anos E Salomão reinando A Bíblia diz Que Salomão Ele era filho De Davi E a Bíblia diz Que Salomão Ele era o homem Mais sábio Ele era o homem Mais sábio Da Bíblia Sabe o que você Dizer Que não tem ninguém Mais sábio Do que você Mas você sabe O que mais impressiona É porque Salomão Ele não tinha influência A casa de Salomão Tava destruída A família de Salomão Tava completamente acabada Alguns filhos Só nasceram Por causa De um erro Por causa Que Davi Pecou A família De Davi A espada Não se apartou É filho contra filha É filho matando pai É pai matando E o negócio aconteceu Só que O engraçado É que Deus Olha no meio Daquela família E achou um Que estava disposto A mudar sua vida Deus olha Para a família De Davi Diz Davi já era Fulano também Ciclano Piorou Só achei Salomão E eu Derramei A sabedoria Na vida De Salomão E ele Virou um rei Mas pregador Por que que ele virou um rei Sem ter influência Sem ter alguém lá dentro Sem ter um esqueminha Sem poder fazer por aqui Por ali E sabe por quê? É porque Quando Deus decide levantar Não precisa ter influência Não precisa ter esqueminha Não precisa fazer por aqui Não precisa fazer uma curvinha ali não Porque quando Deus decide levantar Pode vir trancar ruas Zé Pilitri Chucaveira Maria Mulan Pode vir quem for O céu está dizendo Eu estou na frente E quando eu estou na frente Eu vou abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos O céu está dizendo Nessa peleja Tu não vai ter que pelejar Porque o céu vai pelejar Pela tua vida E a Bíblia diz Que Salomão Ele foi um dos maiores reis Um dos melhores reis E de todos os sete altares Que foram construídos A Deus de Israel Na Bíblia De Gênesis Apocalipse Só existem os sete altares E desses sete altares A Bíblia diz que Salomão Ele fez um Salomão construiu um A própria Bíblia diz que Davi Ele ofertou na casa de Deus Mesmo com tudo acabado Ele ofertou Por quê? Porque ele deu o do bom E o do melhor Para a casa de Deus Para voltar a ser construída Ele diz Olha Salomão constrói Salomão constrói Porque eu não posso Mas eu vou dar O do bom e o do melhor E a Bíblia diz que ele ofertando Agora o tempo está construído O povo adorando O povo adorando É daqui É de domingo a domingo O povo O povo está feliz Aí vem Nabucodonosor Destrói o templo Passa por cima do templo Não tem nenhum templo mais O altar está destruído O templo está destruído Só que aí a Bíblia diz Que Deus levanta a gel Aí a gel reúne E diz assim A glória Dessa última casa Vai ser bem maior Do que a da primeira Aí Deus levanta a gel E a gel diz assim Nabucodonosor pode ter acabado Com as quatro paredes Nabucodonosor pode ter acabado Com o templo Nabucodonosor pode ter acabado Com o templo Com a estrutura do templo Mas Nabucodonosor nunca acabou Não vai conseguir acabar Com a igreja que é eu e é você Nabucodonosor não vai acabar Com a igreja Sabe por quê? Porque o dono da igreja É aquele que olhou para Elias E diz Elias Sai da caverna Porque tem profeta Tem falso profeta de Baal Para você poder derrubar Elias Elias A Bíblia diz Que está acontecendo O povo de Israel Está em dúvida De qual que é o maior Deus Se é o Deus de Baal Ou se é o Deus de Israel A Bíblia diz Que acontece um duelo E em cima do monte Baal Eles estão pulando Estão invocando E quando o povo vai adorar O Deus de Israel O povo dobra até o joelho E começa a aclamar E dentro de poucos minutos O fogo cai do céu E Baal perde E o povo começa a aclamar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor O céu está dizendo Para a vida de alguém Não se esconda Elias Sai da caverna Sai da caverna Sai dessa caverna A Bíblia diz Que agora A terceira coisa Do que esteve Ele era cheio Era de algo Chamado poder Só que a palavra poder Não significa Você Se vangloriar Mas a palavra poder Significa Você ter a capacidade De fazer algo Que até agora Ninguém fez Você ter a capacidade De fazer algo diferente Pregador E quem na Bíblia Tinha essa capacidade Quem na Bíblia Era diferente Tantos homens Tantas mulheres Mas tinha um Chamado João Batista A Bíblia diz que João Batista Toda vez que ele batizava Reunia 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 Pessoas E a Bíblia diz Que certo dia Vai um menino Lá Vai um homem Lá Chamado Jesus Agora ele vai Querer se batizar E João Batista Duas coisas Que me impressionam No batismo No batismo de Jesus A primeira É a revelação Das víboras Que João Batista Está dizendo Tu é víbora Tu é víbora Tu é víbora Tu é víbora E vai saindo Um de cada um E a segunda coisa Que João Batista Quando Jesus Já está no Rio Jordão Ele diz Eu Vos batizo Com água Mas eu sirvo um Deus Que ele vai te batizar Com fogo E quando acontece Três coisas Sobrenaturais Acontece A primeira O céu se abre A segunda O pai Falou E a terceira A pomba do Espírito Santo Pousou sobre Jesus Quando olharam Para aquilo Alguém olhou E disse assim Quem é esse? Alguém respondeu É aquele Que quando ele fala Até o mar Obedece Quando ele fala Até o vento Se cala Ele é o verdadeiro Messias E a Bíblia diz Que João disse Eu não sou digno Nem desatar Sandálias Dos teus pés Eu sou apenas Uma voz Que clama No meio Do deserto O céu está dizendo Para a vida De alguém Alguém aqui Vai presenciar O céu se abrindo O pai falando E o Espírito Santo Descendo Eu não vim Profetizar carro Eu não vim Profetizar casa Eu não vim Profetizar dinheiro Mas eu vim Profetizar Que o céu Vai se abrir O pai vai falar A pomba vai Eu vim Profetizar Nessa tarde Que vai ter Acontecer Coisas Sobrenaturais Tem crente aqui Que está querendo Viver coisa natural Mas Deus vai levantar Uma geração Que vai presenciar Coisas sobrenaturais Quem vai fazer parte Dessa geração Levanta Essa mão aí Para o céu Olharam Cutucou um ao outro E disse Rapaz Esse homem tem poder Esse é o cara Sabe o que eu acho Mais engraçado É que João Batista Só batizava No Rio Jordão E por quê? É porque O Rio Jordão Ele é um lugar De altar É porque A Bíblia diz Que Deus Ele olha Para Josué De Josué Construa um Um altar Para mim Com Doze pedras Ah E dentro do Jordão Tá bom Dentro das águas Ele olhou Para o céu E disse Dentro das águas As águas Vão vir Vão derrubar O altar Aí Jesus Deus olha Para mim E diz Constrói E ele vai construindo Aí a Bíblia diz Que depois No versículo de número 9 Do capítulo de número 4 Vai dizer Que Deus Novamente Ele olha para ele E diz Construa agora Não está para mim Na margem Com doze pedras Aí ele vai lá Monta dois altares E o mais engraçado É que vinha as águas Batia no altar Mas o altar Não caía Vou repetir mais uma vez Vinha as águas Vinha a força Da natureza Mas o altar Não caía Mas você sabe Porque Tem muito altar Que está quase destruído Que está quase acabado Que está construído Num lugar Que ninguém imaginaria Só que esse altar Não cai Você conhece um altar Que as pessoas Bate 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 Mas o altar Não cai Você sabe Por que A tua família A tua família Ainda está de pé É porque Esse altar Está firmado Pelo dono Da rocha E as pessoas Vão bater Vão bater Vão bater Vão bater Mas esse altar Que está aqui dentro Não vai cair As pessoas Batiam no altar De Estevão Mas Estevão Estava dizendo Bate 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 Mas eu não vou parar De pregar Eu não vou parar De cantar Eu não vou parar Não, não, não O céu está dizendo Esse altar Não vai cair E a última coisa Do que Estevão Ele era cheio Estevão Ele era cheio De algo chamado Visão Atos dos Apóstolos Cabe de número 7 Versículo número 56 E disse Eis que vejo O céu O céu Aberto E o filho do homem Ele se levantou Do trono Está de pé Na mão direita Na mão direita Na destra direita Do pai Mas você sabe Qual que é o mais Engraçado É que Estevão Não tem essa visão No hotel de luxo Estevão não tem Essa visão Quando ele está Se refrescando No sol Estevão não tem Essa visão Quando ele está Na sua mansão Nem no dentro Do seu carro Importado Mas ele tem Essa visão Na hora Da morte Estevão Está quase morrendo Ele diz Eu vou resistir Mas eu não saio Daqui Sem ver o céu Aberto Estevão E a Bíblia diz Que Estevão Ele estava Olhando Para cima É quando Ele vê o céu Aberto Ei Jesus Alguém só vai Ficar de pé Quando alguém Chega Alguém que é Superior a você Ou quando Alguém está Torcendo por você Estevão Quando viu O céu aberto Parece que O céu estava Dizendo Estevão Você está Quase morrendo Mas eu estou Torcendo por você Vai Estevão Vai Estevão Vai Estevão Eu estou Torcendo por você E enquanto Estevão Está sangrando Estevão Está olhando Para o céu E alguém Olhava para ele Estevão Olhando para o alto Alguém olhava Para ele Diz Ei Por que Estevão Não para De olhar Para o alto Aí alguém Dizia Sabe por que É porque O socorro De Estevão Não vem De baixo O socorro De Estevão Vem de cima Alguém Olhou para Estevão E disse Estevão Por que Tu não para De olhar Para cima Ele estava Dizendo É porque Eu não tenho Medo De quem Está Embaixo Mas eu Tenho Temor Daquele Que vem De cima Ei Alguém Olhava Para Estevão E dizia Por que Estevão Não para De olhar Para cima Ele dizia É porque O que vem De baixo Não me atinge Mas o que Vem de cima Me fortalece É Pregadão Mas o que Vem de baixo A fofoca O pecado O disse Me disse E o que Vem de cima A graça A misericórdia A bondade E perdão Você pode Crer Nessa palavra Estevão Está morto Está quase morrendo A Estevão Olha e diz Pode me matar Agora sim Vai Agora Permito Por que Porque O que eu tinha Para ver Aqui na terra Eu já vi O meu desejo Eu já concretizei Mata Mas enquanto Estevão Alguém Ficar triste Porque alguém Morreu Estevão Estava feliz Porque Estava morrendo Por que Porque a morte Para o crente Não é morte A morte Para o crente É a vida eterna Estevão Estava dizendo Antes de eu morrer O Senhor Viu até a mim Agora Depois que eu morrer Eu vou até o Senhor Quando eu estava morrendo O Senhor Desceu e disse Eu estou torcendo Por você Agora Quando estão pensando Que me mataram Que me jogaram De canto Que pararam Com a minha vida Com o meu ministério Quando para eles O desejo Eles se concretizaram Para mim O meu desejo Só está começando O quanto Ele estava dizendo O meu sonho Se realizou Matei Estevão Ele estava dizendo Agora muito obrigado O meu sonho Só está começando Só está começando Por que Porque eu vou poder Andar de mão dada Com quem Com o Pai Com o Filho Com o Espírito Santo Ele estava dizendo Agora Eu estou mais feliz Por que Porque eu estou Na vida Eterna Eterna Só quem recebe Essa palavra Quem recebe A vida Eterna Ou seja Ele estava dizendo Valeu a pena Eu passar por tudo Que eu passei Eu vi o que até agora Ninguém viu Eu vi o que poucas pessoas viram Mas eu vi Será que vale Vai valer a pena Tudo o que você está passando Será que vale a pena Cada lágrima Cada gotinho de lágrima Cada gota Será que vale a pena Para Estêvão Uma pedrada na cabeça Valeu Para Estêvão Uma chuva de canivete O sangue correndo na canela Para ele valeu Para Estêvão A morte A morte está cada vez Mais perto Mas eles esqueceram Que a morte Para Estêvão Era a vida Então creia Que vai Valer A pena Vai valer a pena Vai valer a pena Rejeitar o mundo Vai valer a pena Rejeitar as amizades Vai valer a pena Rejeitar as festas A bebida Vai valer a pena A cada lágrima A cada gota A cada vontade Que você sentiu A cada desejo Que você sentiu Vai valer a pena Porque nós vamos ganhar Uma vida Que uma bala Não vai poder tirar Que uma facada Não vai poder tirar Que uma depressão Não vai poder tirar Que um AVC Também não vai poder tirar Essa vida Nem os demônios Vão poder tirar Essa vida É uma vida Eterna Que não acaba E vai ser abundante Creia nessa noite Creia nessa noite Que vai chegar Que você pede Vai valer a pena Tudo isso Tudo aquilo Que você sofreu Mas um dia Você vai olhar E dizer Eu pensava Que não ia valer a pena Eu pensava Que estar dentro Da igreja É só perder tempo Mas ele Abriu meus olhos E hoje eu vejo O céu aberto Para a minha vida Em nome de Jesus Deus abençoe Fique de pé Eu vim passar Algumas Algumas Pedidos Você que Quer algo Da parte De Deus Algo Algo Que você Queira Cura Libertação Transformação Algo Da parte Dos céus Vim aqui Na frente Pregador Quero cura Vim na frente Se a banda Puder louvar Um louvor Em nome de Jesus Cadê você Aqui na frente Nós iremos Orar pela sua vida Nós iremos Decretar A bênção A vitória Cura Enfermidades E você vai poder Cantar o hino Da vitória Do outro lado Deus Som Feche teus olhos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta Me matar Desespero Me tomar Por mais pressão Que seja A situação O controle Ainda está Na palma De suas mãos Eu tenho um Deus 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 Ele não vai deixar Essa luta te matar Essa luta me matar Ele não vai deixar você perecer Desespero E não vai deixar você no meio do caminho Por mais pressão que seja E não vai deixar você morrer E não vai deixar você morrer no meio do caminho Choro duro Uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja frutos na vida E o produto da oliveira Todavia me alegrarei 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 Choro duro Uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Choro duro Uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floressa E não haja bruna a pedir E o produto da Oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Deus, em nome de Jesus Eu quero apresurar a vida de cada um aqui nas tuas mãos Ó Pai, nós clamamos por cura, por limitação, por transformação Por restauração Ó Pai, em nome de Jesus Que o Senhor venha tocar e entrar no coração de cada um Que o Senhor venha Fazer dentro da família o que um homem não pode fazer É o que nós nessa igreja te clamamos E te pedimos Realiza o desejo Levante pessoas Para ajudar É o que nós pedimos Te agradecemos Aleluia Aleluia Você pode levantar o seu lugar É o que nós pedimos Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia 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 Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu é Santo Santo Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor O Santo É o Seiyu Te Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Do Amém.